A Casa Cor e a RIC TV Itajaí se uniram para premiar os vencedores da edição 2019. Os projetos eleitos pelos jurados foram conhecidos numa noite de revelações. Basta entrar para mergulhar no mundo da arquitetura. Numa noite de premiações, os profissionais celebraram o reconhecimento dos trabalhos que fizeram parte da Casa Cor 2019. A mostra reuniu seis categorias e todas elas conheceram os vencedores que esbanjaram beleza e modernidade nos ambientes. E o tema escolhido este ano foi... Um tema único para todas as mostracas a cor. Ele é um tema baseado nos três pilares, o planeta casa baseado nos três pilares, que é a tecnologia, a efetividade e a sustentabilidade. É uma coisa muito a ver com a situação do mundo. Cada um mostrou o que sabe fazer e a casa se tornou uma harmonia completa. Se tu andar por aqui pela casa hoje, tu vai ver um ambiente completo e o outro. Criou uma sintonização em todo mundo. O casarão teve 24 projetos expostos, todos numa linguagem harmônica que engloba uma mistura de estilos. Entre os projetos vencedores, este loft da categoria destaque. Em 47 metros quadrados, os arquitetos prepararam um verdadeiro refúgio que traz uma forte conexão com a natureza. Tem jardim até no quarto, numa combinação de cores que não cansam os olhos. O nosso espaço, qual que foi o intuito e o conceito dele? Foi mostrar que um médico, como é a nossa figura, ele consegue ter um momento de descanso totalmente diferente do que ele passa no dia a dia, aquelas horas e horas de plantão, momentos carregados. Exemplo disso, nós utilizamos as cores nas paredes, um azul, bem diferente de um consultório. Na sala, quarto, inclusive até no banheiro a gente conseguiu trazer essa conexão com a natureza. Justamente para mostrar que ele consiga se desconectar daquela pressão que ele passa no dia a dia e que ele consiga se refugiar. Outro destaque da mostra está nesse hall conceito com lavabo tridimensional. Aqui o diferencial é a iluminação que colore o ambiente e ainda conta com um óculos em 3D para facilitar a escolha do projeto. Aqui a gente quis fazer uma experiência em que as pessoas vissem um projeto completamente diferente do que foi apresentado na mostra. E justamente para mostrar que, principalmente quando a pessoa está na dúvida, então a gente fez o lavabo totalmente em branco. A gente carrega o óculos, eles visualizam completamente dentro, imersos no ambiente e conseguem evitar aquele tipo de constrangimento em que a pessoa compra o revestimento quando está colocado. Ah, mas eu não imaginava que ia ficar assim ou não tenho certeza se é essa opção. Então o óculos ele facilita no processo do projeto, na aprovação e também na obra. A gente pensou num RGB, em luz colorida, e a ideia foi que ela varresse o ambiente, ela pintasse o ambiente a critério do usuário ou do visitante. Então foi um processo complicado, é um sistema complexo, é uma automação. Então nós tivemos que programar isso para que ela surtisse esse efeito lavando o ambiente nas cores que a gente escolheu para o projeto de iluminação. Já o imenso jardim externo tem aconchego, luz ambiente e funcionalidade em um só espaço. Todas as criações apresentaram novas leituras que podem embelezar qualquer lugar. O que está presente é um orgulho para a gente poder mostrar essa beleza aqui e o futuro de muitas tecnologias que estão aqui mostradas e vão estar na casa das pessoas. O que está presente é um orgulho para a gente poder mostrar essa beleza aqui e a gente poder mostrar essa beleza aqui e a gente poder mostrar essa beleza aqui e a gente poder mostrar essa beleza.